A partir do momento que uma pessoa como você estar num governo, numa área de cooperação internacional, só a sua presença já é uma quebrada de paradigma. Eu sou uma mulher, um corpo de ônibus. Pô, se eu ouvi isso há 30 anos atrás, do seu irmão, você não poderia fazer nada? Cada dificuldade fez com que ela tivesse mais força para viver. Todas as pessoas que vivem com HIV têm que conhecer a história dela. Para além de qualquer questão técnica, eu estava inadequada. Me recordo até a primeira vez que a gente se viu. Bati o olho e falei assim, já sei que ela é ela. Tô falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.